Após quantas aplicações de varizes eu já anoto os primeiros resultados? Essa é mais uma pergunta de um inscrito aqui no canal. E se essa também é a sua dúvida, assista ao vídeo completo, ok? Eu sou Alex Dornelis, cirurgião vascular, atuo nas cidades de Maravilha e Chapecó, no oeste de Santa Catarina, e através da telemedicina para todo o Brasil e o mundo. E olha só, essa pergunta foi bastante importante porque tem vários vídeos que eu mesmo coloco aí nas redes, mostrando eu fazendo aplicações nas varizes. E aí os pacientes têm muitas dúvidas. Doutor, quantas sessões eu vou precisar? E aí a resposta, não tem jeito, eu vou ter que falar para você, que depende. Depende da característica das suas varizes, depende da quantidade de varizes que você tem. Se você tem veias que estão nutrindo os seus vazinhos, se você tem aquelas varizes dilatadas e tortuosas, ou se você só tem vazinhos, o que você tem? Isso realmente só em uma avaliação para eu poder dizer quantas sessões você vai precisar. Se você ainda tem alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu respondo para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.